A partir de agora, pela Cairos FM, Loucos, por Flashback. As músicas que marcaram as décadas de oitenta, noventa e doce mil. As músicas que rolaram nas pistas de todo o mundo. Apresentação, apresentação, Cris Santos. É nóis em mais um sábado. Atenção! Loucos por Flashback. Loucos por Flashback, edição dia trinta de julho de dois mil e vinte e dois. Em ZYX, canal oito nove três, você ouve a Cairos FM. Oitenta e oito vírgula nove megahertz. É um sistema Cairos de comunicação à rádio da gente. Eu tô chegando para mais um sábado, hein, gente? Um abençoado final de semana. Preparados para curtir o melhor do Flashback até as oito horas da noite?